O CURADOR UMA HORA E a gente conversa aqui tanto com curadores brasileiros que residam no país, quanto curadores brasileiros que trabalham fora do país, quanto também curadores estrangeiros que vivam no país, trabalhem aqui, enfim, em instituições e afins. Então, ou seja, é um canal que tenta trazer para o público uma diversidade que compõe essa loucura, né? Que é o campo de curadoria em artes visuais. Então, dito isso, queria dizer que hoje a gente tem aqui uma figura muito ilustre e queria agradecer a presença dele aqui, o interesse, o tempo e a disponibilidade. E queria manter uma tradição de meses já desse canal. Quer pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Olá, olá, olá. Tudo bem? Eu sou o Fernando Ribeiro. Eu sou artista da performance e curador de Curitiba, Paraná. Tenho... Bom, sou formado em artes visuais, pelo UTP, especialização em estética e filosofia da arte pela Federal do Paraná. E atuo aí no campo, principalmente, da performance e arte como artista e curador já há 20 anos, pelo menos, né? E tenho trabalhos desenvolvidos não somente em Curitiba, quanto fora, a nível Brasil e internacional também. Muito bem. Fernando, obrigado aí pela... Enfim, por você estar participando desse projeto. Queria começar de maneira bem clichê, como eu tenho feito com todas as pessoas que entrevistei até agora. Tenho até que pensar, enfim... Em outros vídeos eu falo isso até. Eu tenho que pensar uma outra forma de começar a perguntar isso, porque fica muito óbvio e formatado. Mas, enfim, queria começar te perguntando sobre o seu começo. Então, assim, eu queria entender quando que você percebeu que tinha esse interesse, e no seu caso, né? Muito peculiar, não necessariamente com as artes visuais apenas, mas com as artes de forma geral, né? Com literatura, ou com música, ou dança, ou teatro. Enfim, no seu caso, eu não sei se começou pela música esse interesse, mas é claro que a gente vai falar bastante de música aqui. Mas queria entender um pouco como que era essa sua relação com as artes na sua vida pré-universitária, digamos. Ah, então, é um negócio muito duro. Inclusive, eu toco muito pouco nisso. Geralmente, eu falo, ah, comecei na faculdade, né? Porque eu me interessei por arte. Eu fui descobrir o que era arte, sim, artes visuais e tudo mais, quando eu entrei na faculdade mesmo, né? Mas, antes disso, eu tive toda uma relação com... a cena independente, de bandas independentes aqui de Curitiba. Eu nunca toquei um instrumento. Eu tentei tocar a percussão uma vez, mas não deu certo. Mas, logo assim, logo adolescente, 15 anos, que eu comecei a trabalhar de office boy no Bamerindus, que era o banco local, nacional, que depois virou HSBC. E daí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera fotográfica. Eu nem sabia fotografar, não sabia nada. Fui fazer curso dois anos depois para aprender a fotografar direito. Ou seja, eu perdi vários filmes. Mas eu comecei primeiro pela fotografia, né? Então, tinha o negócio de fotografar e tinha amigos que tocavam em banda, banda independente de punk rock. E aí, nessa história, eu acabei... acompanhava os shows, os ensaios deles, que era tudo amigo de bairro e tudo mais. Eu comecei a estudar no Cefete, que hoje não existe mais, mas que era o segundo grau técnico. Era uma escola muito forte. Hoje é o TFPR, né? E lá acabou... Eu acabei sendo um elo com a cena de punk rock da década de 90 da cidade, né? Que tinha os punk 77, né? Porque tinha um amigo do meu irmão que tocava numa banda punk também. E aí, eu meio que comecei a misturar, meio que ser um promoter, um manager não profissional, né? Porque eu mesmo fechava, quase não fechava nenhuma data para as bandas. Mas eu comecei a fotografar. Fotografar a banda, escrever release. E aí, acompanhar e conhecer um pouco de quem estava produzindo, né? Começando ali pela cena punk rock e depois indo para a cena guitarra de bandas de indie rock curitibanas, lá por volta de 97, né? E daí, em 98, eu comecei a discotecar. Então, eu comecei até... Eu até não falei nem no início, mas eu também tenho paralelo ao trabalho com artes. Eu comecei também pela discotecagem com rock, né? Como DJ de indie rock. Depois, eu fui para a música eletrônica. E daí, corre meio que paralelo com as artes, né? As artes visuais mesmo, elas vieram na faculdade, quando eu entrei na faculdade, em 99, né? E que eu entrei porque eu trabalhei também no mercado, depois, no mercado publicitário. Eu trabalhava no estúdio, edição de imagem, diagramação. E aí, isso... Devido a isso e com as pessoas que eu trabalhava, que eu me interessei em estudar arte, pensando inicialmente para melhorar a minha técnica na publicidade, né? Claro que daí, uma semana de curso, eu já fiquei do tipo... Publicidade? O que é publicidade? Eu não quero saber disso, não. Vou fazer arte. Então, foi isso. Eu tive essa trilha meio que ali pela fotografia, fotografia, música ali, mas não criando música, né? Tocar... Eu até hoje ainda não me entendo com notas, né? Mas sempre gostei do ritmo, algo que me levou um pouco para a música eletrônica também, da mixagem. E daí, indo para as artes também. Como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Sobre essa relação entre DJ e curadoria, né? Porque, claro, eu fico pensando assim, que uma coisa é o ato de ser DJ, né? Tendo aquela noite tocando e pensando em uma seleção de músicas, etc. Ou seja, tem uma questão de escolha, tem o engajamento com o público também, tem esse caráter efêmero, que é super bacana. E outra coisa também é pensar não aquele ato da discotecagem em si, mas pensar, por exemplo, quais pessoas você vai convidar para tocar naquela noite, né? Que é uma outra situação, né? Quase que uma, digamos assim, curadoria de DJs também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essas relações possíveis, assim. Porque, como eu te falei também, eu tenho entrevistado outras curadoras e curadores que são DJs ou que eram DJs, né? E cada um sempre traz uma impressão diferente dessas relações, assim. Ou seja, será que o que você fazia ali também já era curadoria? Enfim, como é que você enxerga isso? Como eu era também organizador, né? Tipo, organizei essas terças-feiras, o Alternate DJs, e organizava também outras festas, né? A gente fez outras festas, tudo independente, mas em bares a gente tinha muito esse conceito de levar música eletrônica em lugares que não eram da música eletrônica. Então, a gente sempre escolhia, ao invés de ir fazer festa em club de música eletrônica, não. A gente ia no bar de rock, a gente ia em bar de pagode. A gente fazia festa em música eletrônica em local que a noite tradicional deles era de pagode. A gente fez uma festa no cine. O cine era um bar, que era um antigo cinema que transformaram em bar. Então, tinha todo o espaço. Então, assim, sim, a gente tinha muito, principalmente quando você trabalha nessa parte de organização, a curadoria. Já era um trabalho de curadoria, porque, assim, é de pensar o line-up. O Alternate DJs também tinha outra coisa curiosa, que é assim, depois de 2003, éramos em três, né? Eu, que tocava Deep House e Lounge, o Adriano Costa, que a gente fundou junto, né? Que era DJ de Psytrance, depois progressivo, e o Japa, que era DJ de House e Tecno. E aquela época, era uma época que as festas eram todas temáticas. Ou você tocava só Psytrance, ou só Tecno, ou só House. Você não via essa mistura numa noite, pensando não num festival, mas numa noite fechada e tudo mais. Então, a gente, na verdade, acabou sendo bastante... Quebrando diversas barreiras, até mesmo de uma cena eletrônica, que dividia por lacunas, né? E isso foi super interessante, porque é exatamente isso. A gente criava curadorias, o line-up, cada line-up era uma curadoria. Então, era pensar, pô... E a gente sempre chamava DJs novos, e assim como DJs já conhecidos da cena, né? Então, era um negócio mesmo de você conseguir unir, né? Então, a gente tinha todo esse pensamento, essa reflexão dessa escolha, de quem que vai ser o DJ que vai estar tocando hoje. Porque tinha um... Às vezes, eu sempre abria, às vezes, o Adriano sempre fechava, mas aí, no meio termo, sempre tinha... A gente juntava cinco, seis DJs. Quando a gente fazia festas maiores, teve uma festa que a gente fez no Beating Nights, a Trunk. Essa foi incrível, porque eu fiz toda uma instalação no bar também, nas paredes do bar. O bar era incrível também, que era o Beating Nights. Então, tinha um porão, tinha parte de cima. Então, era exatamente como é que você envolvia os artistas da cena local, né? Às vezes, quando a gente tinha a condição, a gente convidava alguém de fora, mas era sempre pensado exatamente isso. Quem que vai tocar? Como é que vai tocar e tudo mais. Na parte da atuação como DJ, eu até tenho um artigo que escrevi, foi publicado uma vez no site, agora eu quero ver se eu publico como um e-book, que é o que faz o DJ. Para mim, o DJ faz uma narrativa. E é um pouco também o trabalho de curadoria, de você conseguir... Porque o DJ, ele não é um músico, ele não está fazendo uma música, né? Não, ele está criando, para mim, uma narrativa com diversas músicas de outros autores e tudo mais. E a parte efêmera é o que, aí, para mim, é bem próximo do narrador do Benjamin, que é essa parte efêmera que, meu, toda hora você pode mudar a narrativa, né? Então, o DJ está montando. Então, eu acho que essa montagem da narrativa, essa questão da escolha, para mim, a curadoria está muito relacionada a dar uma escolha. É o que aproxima muito a ação do DJ com o pensamento da curadoria, né? Então, de você escolher, de você perceber, né? No momento. Claro que o curador, ele vai ter um trabalho reflexivo, anterior, né? E o DJ vai ter que se virar na hora. Essa é a principal diferença, a principal distância entre os dois, né? Mas não que não tenha, que o DJ não tenha também essa reflexão do tipo... Porque também tem muito aquela ideia do tipo, ah, o DJ está lá para agradar o público. Não está, cara. Agora, então, está. Vou, então, por enquanto, parar aqui com as questões sobre o Fernando Ribeiro, o DJ, e vou abrir uma outra aba, então, que é te perguntar como é que foi esse processo de formação em artes visuais e que começou em 99, né? Como você falou aí. E como que foi esse seu processo de encontro, digamos assim, com a performance? Porque, claro, como você falou agora, você começou pensando na fotografia, você começou, né, pensando discotecagem, isso tudo. E aí, enquanto você estava aí, né, alternate DJs, etc., você estava fazendo a graduação em artes visuais. Então, como é que foi essa relação com a performance e com a universidade? É, na verdade, foi assim. Quando eu entrei, que nem eu falei lá no início, eu entrei no curso de artes porque eu queria melhorar a minha técnica na publicidade. E isso é um negócio bem interessante porque é o seguinte, eu escolhi, como eu trabalhava oito horas por dia, eu não podia fazer um curso na Federal, e na Belas Artes o único curso noturno era o de gravura, e eu não tinha interesse em gravura, né? Até era mais desenho, pintura, porque estava pensando em editar foto, tal, tudo, Photoshop, não sei o quê. Já trabalhava, na época, com Photoshop, já tinha... Eu queria mais melhorar essa técnica. E aí eu escolhi um curso que era um curso na Universidade Tuiti do Paraná, que era uma universidade privada, que era o curso de educação artística, com ênfase em computação gráfica. Então eu pensei, bom, quero melhorar a técnica, acho que tá bom, né? Vamos lá. Passei. Era um curso que era muito pouco procurado, né? Era incrível que uma universidade, uma universidade particular tivesse um curso de artes. Só que aí aconteceu um negócio muito interessante, porque assim, quando eu entrei no curso, na primeira semana, a galera veio assim, gente, é o seguinte, o curso mudou. O curso não é mais educação artística com ênfase em computação gráfica. O curso é em artes visuais. O MEC tinha acabado de de lançar a emenda desse curso de artes visuais. Então os cursos de educação artística iriam virar cursos de artes visuais. Era, digamos, uma reformulação nova do ensino de artes na universidade proposta pelo MEC. E aí, a Tui Ti fez um negócio muito louco, que eu até hoje não entendo como. Porque o que que eles fizeram? Eles do tipo, eles bancaram essa mudança de cara, contrataram um monte de professores novos de fora da cidade. Então eles trouxeram um monte de gente de fora. A coordenadora do curso era a carioca, a Carmen, agora não lembro o sobrenome, mas veio a Casmin de Campinas, a Carla Vendrami era uma artista daqui de Curitiba, mas que ela estava morando na Itália, tinha acabado de voltar da Itália, ela estudou com o Luciano Fábio e tudo mais. Adriano Hernandes de Porto Alegre, que vinha da URGS. Então, assim, quando eu entrei no curso, que os caras falaram, meu, mudou tudo agora, isso daqui é artes visuais, uma nova emenda e tal. Eu fiquei do tipo, tem alguma coisa aí, né? No primeiro ano de faculdade com a Carla, eu tinha aula de desenho com a Carla, né? com a Carla Vendrami. Assim, primeiro semestre, cara, assim, eu estava começando a descobrir o que era desenho, gravura, pintura, não sabia de nada. E daí, como assim, como eu tinha muito essa coisa, uma gana mesmo, o negócio do tipo, ah, eu quero muito, eu me jogava no negócio mesmo, não, vão desenhar, vão desenhar, ia lá, comprava papel, não sei o que, e tudo mais. E aí, a Carla chegou para mim, um dia eu estava desenhando uma chave lá, e ela falou assim, pô, você tem que procurar pesquisar sobre o artista Jim Dine, artista da arte pop, tal, tudo deu, beleza, né? Pô, 99. A internet não era aquele negócio, não, né? Não existia YouTube, não existia redes sociais, não existia Google, você pesquisava só pelo Alta Vista. Aí, eu comecei fazendo uma pesquisa básica, tudo mais, mas existia Amazon. Aí, eu fui lá, então, eu trabalhava oito horas, continuava trabalhando oito horas por dia, tinha cartão internacional, né? Aí, eu fui lá, entrei no site da Amazon e comprei dois livros do Jim Dine. E é incrível, porque a Amazon já superfuncionava na época. 21 dias, estavam lá os dois livros do Jim Dine na minha mão. Aí, quando eu abri um dos livros, me tem uma foto de um dos happenings dele, né? cara, eu olhei aquilo assim, com o perdão da palavra, mas foi exatamente isso que eu pensei, que porra é essa, né? Que merda é essa, né? E eu fiquei do tipo, que desgraça é essa? Aí, na próxima aula de desenho, eu cheguei com o livro, levei o livro para a universidade, cheguei para cá, ela abri, que porra é essa aqui? Ela olhou, isso é performance, e eu, ah, interessante, eu quero estudar isso. E aí, é o seguinte, no curso, não tinha, não, 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 não tinha nenhum espaço para performance, né? É um negócio que veio com os anos, né? Apesar de ser o currículo novo, o currículo de artes visuais, não, não tinha uma janela, não tinha uma matéria para performance, arte, por exemplo, né? Mas aí, eu comecei assim, por conta, né? Então, eu tive um apoio, o principal apoio foi da Carla, né? Ela foi a minha principal apoiadora aí na, nesses estudos, mas daí teve também a Andréia Miranda, que foi a professora de história da arte, que daí eu fui falar com ela, e aí ela me emprestou o livro do Renato Cohen e a arte da performance, que eram os únicos livros, as únicas publicações em português que tinham na época. Então, na verdade, assim, eu fui levando paralelo à universidade, eu fui levando o meu estudo de performance, aí a primeira performance que eu acabei fazendo mesmo, era para eu fazer num bar, era para eu fazer no Beard Nights, na verdade, só que o bar fechou no dia, exatamente no final de semana que eu ia apresentar, ele fechou e eu, eu perdi, acabei fazendo dentro da semana de arte na faculdade, né? Então, tem isso, então, a performance acabou vindo junto, assim, eu conheci a arte, tipo, semana seguinte eu estava conhecendo a performance, e aí eu, e aí com o tempo fui descobrindo que o meu interesse mesmo é, estava na performance, né? Comecei pintando, fazendo objetos, tudo mais, mas o meu interesse mesmo estava exatamente na performance arte. Eu queria que você falasse, já que você falou aí da sua primeira performance, Pelo que eu vi no seu website, que lá no seu site você chama de primeira performance, é essa chamada Eu e o Público, de 2001. E me parece que essa performance, se você me corrige, se você achar diferente, óbvio, mas me parece que tem muitas questões de outras performances suas que estão ali, que até nas descrições que tem no seu site você fala, né? Então, a ideia de ação, por exemplo, ou seja, uma ideia de fazer alguma coisa na performance, que a gente sabe que nem toda pessoa trabalha dessa forma com performance, me parece também que algumas performances suas têm essa relação com o preenchimento do corpo, né? Se nessa performance você se envolve com esse plástico, em outras você se envolve com o cabo de áudio, em outras você se envolve com outra coisa. enfim, queria que você comentasse um pouquinho, assim, essa primeira performance e sei que é cruel perguntar dessa forma, mas que questões, assim, que tem te interessado nesses 20 anos, né, de prática na área? Não, então, é... Não, é legal você perguntar isso, porque isso tem muito a ver com a questão de eu virar curador. que eu vou virar, depois a gente provavelmente vai conversar melhor sobre isso, eu vou virar curador já no momento de maturidade com o meu trabalho. É interessante isso que você falou dessas coisas de se envolver no corpo, porque é um negócio que, pô, em 2011, quando a Michelle Moura me convidou para fazer uma performance lá no... que ela fazia parte desse coletivo que era do... Porra, não, agora... o coletivo Couve-Flor, pronto. Então, a Michelle Moura, quando ela me convidou para que eles tinham um espaço para fazer uma performance lá no espaço do Couve-Flor, a gente conversando que ela falou assim, cara, é muito interessante, porque muita gente vai fazer performance e tira a roupa, né, vai e tira a roupa. Você não, você vai colocando, né? Também tem isso. Então, é um negócio que eu vou agregando, né, então, eu tenho muito isso, é... e é uma relação dos materiais, até com o meu corpo e que tem nesse trabalho. Na verdade, assim, essa minha primeira performance, ela foi... Ela foi a pedra motriz mesmo da... da forma como eu trabalho e penso performance e criação de performance. Porque, assim, muita coisa, Luquise, claro que isso só depois, com o tempo, eu consegui perceber, né, que muita coisa que surgiu a partir dela. Porque, assim, essa performance, eu lembro que foi a Carla, a Carla Vendrame que chegou pra mim e falou assim, ô, Fernando, você já estudou performance demais, tá na hora de fazer. Eu, putz, eu tenho que fazer. E aí, eu tava nesse bar onde a gente fez essa festa que era a Trunk, né, eu tava nesse bar, era um bar de um amigo nosso, tudo mais, conhecia o dono, e eu tava com os amigos do meu irmão, ele fazia arquitetura na época, na PUC, tava com o pessoal de arquitetura, tudo, e lá, bebendo, né, bebendo, bebendo, me veio uma ideia, eu quero fazer uma performance ali, tinha um lugar do bar ali, que não era, é quase uma pilar do bar, né, e o cara, eu vou fazer uma performance aqui. E é isso, e é isso, e aí eu decidi, né, então, a minha ideia, a princípio, minha ideia era, que eu tirei esse filme de PVC, que eu iria sentar naquele lugar lá, e dar pras pessoas me enrolarem naquele, me prenderem naquele lugar ali. E é isso, eu tinha essa ideia, então, é a partir dessa ideia, aí já era um primeiro passo, até mesmo, da forma como trabalho, muitas vezes eu trabalho com, eu tenho uma ideia bruta, e a partir dela, eu desenvolvo na hora, então, muitas vezes, eu não sei direito o que eu vou fazer na totalidade, eu deixo para na hora descobrir, eu tenho uma ideia muito básica do que eu quero fazer, e tal. Aí, o seguinte, como eu falei até anteriormente, o bar fechou, fechou na quinta-feira, a prefeitura fechou o bar, e aí, o dono do bar só foi nos avisar sábado à tarde, e daí é assim, tinha saído, reportagem no jornal, a minha primeira performance, eu tinha reportagem no jornal, tudo mais, daí eu fiquei daquela, faço algo na frente do bar, não faço, faço algo, não faço, e eu, não faço. E daí, essa coisa, não tinha internet, quer dizer, não tinha rede social, não tinha tal, então, o pessoal foi, depois veio todo mundo cobrando, porra, o que é? A performance era isso, a gente dá de cara com o bar fechado, não sei o que, tal, aí meses depois, a gente organizou essa oficina, foi uma oficina que eu e a Carla organizamos na faculdade, na semana de arte, que era de performance e instalação, ela era uma artista da instalação, e aí a gente combinou que no final, no último dia do workshop, eu iria fazer a performance, e aí foi a grande mudança, porque assim, o trabalho, eu tinha pensado o trabalho para um espaço do bar, para um público alcoolizado, e daqui a pouco eu estava numa sala de aula de desenho, umas pranchetas, com tudo claro, e ninguém bêbado, e aí eu cheguei na hora, eu não lembro, eu acho que na hora que eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso mesmo, porque, e aí que eu parti do tipo, não, então eu tenho que fazer, então eu comecei a enrolar o espaço com o filme de PVC, então eu vou enrolando o espaço, ele vai criando como se fosse uma rede, uma teia, lembra muito uma teia de aranha mesmo, porque eu vou cruzando daqui de um lado, e até o momento que eu sinto uma conexão com o público, eu começo a me enrolar até me cansar, e daí eu caio, e daí eu abro, e aí acabou a performance. então essa mudança do projeto para o executado é um negócio muito interessante, porque ela vai aparecer muito em diversos outros trabalhos meus, né, então eu sempre tenho que lidar com essa coisa de, opa, eu pensei uma coisa que não é possível realizar, e aí eu tenho que refletir de como que eu procurar o que é essencial nesse trabalho para ser adaptado numa nova realidade. A outra coisa que veio com esse trabalho também é essa situação do, essa situação do eu fazer, eu faço, então foi um negócio que a partir dali é raro eu ter um trabalho, agora recentemente, ano passado, que eu comecei a fazer alguns trabalhos em parceria com alguém, que nem com a Luana Navarro, com a Jô Mestingue, então agora que eu estou abrindo um pouco, mas sempre era muito eu faço, então eu não demando para as outras pessoas fazerem, mas meus trabalhos sempre estão abertos, caso a pessoa entre por conta própria, não, está super aberto, né, mas eu nunca tenho essa coisa de demandar algo que é, digamos, de minha responsabilidade para outro, né, então eu tenho a parte do eu fazer, e cada um assume a sua responsabilidade é não participar ou não do trabalho, e aí, e tem muito disso, está tudo nesse trabalho, já nesse primeiro trabalho, e que daí vai se desenvolvendo em outros, que nem você falou, tem essa coisa de envolver o corpo, né, de estar sempre envolvendo com o fio, com o cabo de som, esses os trabalhos mais antigos, e aí a partir da última década, que daí vai, começa a abrir mais também o leque, né, e aí também, que tem um pouco a relação também com o meu trabalho com curadoria, né, então, tipo, também, é, mesmo de abrir, mas pensar a performance como algo mais amplo, né, não só naquilo, então, na primeira década era muito focado na ação por ela mesma, e aí eu vou, mesmo estudando, vou ampliando, né, esse conceito de ação, o que é agir, como agir, etc. e aí é o seguinte, daí até foi engraçado, porque em 2008, foi quando eu entrei na especialização em estética e filosofia da arte, e que era, eu sempre tive, assim, para pensar a arte, sempre tive essa pegada mais filosófica, né, então, mesmo na graduação, eu, na graduação, fui estudar Hannah Arendt e Habermas, né, para pensar o meu trabalho, né, para pensar a ação, e aí eu tinha todas essas questões que eu vinha pensando desde o início do meu trabalho, e questões mesmo de pensar, ah, porque o meu trabalho é diferente, né, então, tinha um negócio, mesmo na cidade, que o meu trabalho era diferente, às vezes, do que se costumava dizer o que era performance, né, então, eu ficava um pouco do tipo, não, espera um pouco, né, por que que tem essa diferença, né, então, e aí, só que daí, nesse paralelo, né, o meu trabalho como DJ começou a ganhar mais espaço, né, comecei a tocar em mais barras, e o trabalho prático em performance ficou parado, mas o reflexivo continuava. Aí, em 2008, surgiu essa especialização, e aí eu pensei, pô, essa pode ser uma boa para eu retomar a performance, porque eu preciso retomar. E, paralelo, também aconteceu um negócio super interessante, em 2008, 2008 era o ano para eu estourar como DJ, mesmo internacionalmente, eu já estava produzindo música, eu ia lançar uma música para um selo polonês, eu estava vendo um remix, um remix que era para ser um remix, um remix de um, do DJ Leroy com o Roland Clark, assim, nome fodão da house, não sei o que, e eu estava assim do tipo, pô, estava tocando nos clubes Playboy de Curitiba, cara, entrei em 2008 do tipo, vou arregaçar, foi, 2008 foi, para você ter uma ideia, foi tipo 2020, entendeu? Com a pandemia, mas foi a mesma, nessa área de DJ, para mim, foi a mesma experiência, foi uma desgraça atrás da outra, primeiro que os clubes fecharam todas as portas para mim, porque, a tendência, digamos, no mercado de entretenimento, era um som mais comercial, e eu fazia uma house, deep house, mais Estados Unidos, eu tinha, eu tinha, tenho ainda hoje, a minha identidade musical, muito bem definida, né, e conseguia tocar e fazer pista, mesmo com tocando música, as pessoas desconheciam, mas entrou um negócio do tipo, de um dono, de um club, chegar para mim com um CD de um DJ super comerciar e falar, se você tocar isso, eu consigo te bucar aqui, se não, não, e aí eu, obrigado, né, eu comecei a tocar num lounge no mesmo período, acho que um pouco antes, um pouco antes, comecei a tocar num lounge, que daí foi bacana, porque rolava uma graninha semanal, era lounge, eu podia fazer um negócio mais experimental, e aí, mas essa coisa de DJ, cara, foi tudo por água abaixo, assim, então, a música, o remix que eu ia lançar, o remix fodão, tal, tudo, o selo, que era um selo pequeno, vendeu para um selo maior o negócio, daí como eu não era uma pessoa famosa, eles cortaram o meu remix, e contrataram outra pessoa para fazer o remix, entendeu, daí era um negócio do tipo, pô, ainda bem que eu fui estudar na filosofia performance, daí foi uma reconexão, daí eu levei minhas questões, né, para a filosofia, virou um artigo, virou uma monografia, e eu transformei no artigo, foi publicado pela revista Visualidades, lá da UFG, e aí também foi uma reconexão, também, com o lado prático, daí 2009, eu voltei a fazer performance, e aí também foi um negócio do tipo, também com a cabeça mais aberta e ampla do tipo, gente, foi um negócio, em 2009 eu fiz ali 10 anos de performance, então eu parei mesmo do tipo, com esse baque, de tudo que estava acontecendo em 2008, com essa parada, com esse retorno, tudo mais, foi um momento de eu também refletir, mas espera um pouco, o que eu estou fazendo, né, o que eu estou fazendo de performance, o que é, o que me interessa nisso, né, o que que eu estou trabalhando nesse negócio, o que que eu estou explorando, o que que tem diferente, eu comecei a pensar do tipo, ah, eu posso experimentar outras coisas, para entender melhor até, para entender os outros trabalhos, e aí também me veio, também o negócio do tipo, eu acho que eu tenho que começar, a organizar também, assim como eu organizo na música eletrônica, a organizar algo na performance, performance também, porque eu também sempre tive muito essa relação do tipo, de daqui a pouco eu estar saindo da cidade, daqui a pouco o meu trabalho está percorrendo outros lugares, outros países, e só que as pessoas, o que as pessoas viam na cidade de performance, não era o que eu estava vendo lá fora, então, os trabalhos com os quais eu me relacionava, não chegavam na cidade, né, e é um negócio do tipo, pô, eu preciso começar, meio que fazer isso, o PEAT, na verdade, ele vai começar, a ser gerido em 2010, que foi quando eu me encontrei com a Tissa, a Tissa também é amiga da, a Tissa, ela é da Bicicletaria Cultural, ela também é amiga de anos, desde 2001, que ela é artista do teatro, aí ela foi para São Paulo, para Rio, se envolveu com a performance, e ela tinha voltado para a cidade, e a gente meio que se encontrou do tipo na rua, ela que lembra a história, ela que me contou, que eu nem lembrava mais, a gente estava dirigindo de carro, na época tinha carro, ela assim buzinou, ah, precisa marcar um café, não sei o que, e aí nessa história, nesse movimento, eu também comecei a procurar edital, para mandar meu trabalho, eu estava acompanhando algumas coisas da cena nacional, algumas iniciativas, como o NAP, da Maíra Vaz Valente, os festivais de apartamento, então eu sempre estava ligado com a performance, mas aí eu comecei do tipo, não, eu preciso começar, mesmo a sair mais de Curitiba, a projetar mais meu trabalho, né, então teve várias ações nesse movimento, e o PEAT acabou sendo que a gente começou, eu e a Tice, começamos a pensar, a refletir do tipo, ah, meu, a gente precisa, quem que são os artistas da performance de Curitiba? Assim, quem falava que fazia performance? Um, dois, três, não, tem mais gente que faz performance, porque também tinha uma coisa, eu lembro que na época, tinha ainda muito uma coisa do tipo, que a pessoa, tinha muito artista que fazia performance, mas falava que não sabia o que fazia, uma porque podia colocar em diversos editais, né, então como uma estratégia, uma estratégia até de sobrevivência, aí, de financeira e tudo mais, mas outra, e também muita gente, porque você, sempre que você falava que fazia performance, você vinha com uma porrada, um paredão, do tipo, o que é performance, né, você tem que responder, você, você, era, era, quase uma inquisição, né, e Curitiba, a cena curitibana, sempre foi muito cruel, no sentido de cobrar os artistas demais, é um negócio muito curioso de Curitiba, porque você vê que nem, ah, Itaú Cultural, essas grandes exposições, você quase não vê artista de Curitiba, mesmo do Paraná, você quase não vê, você vê de Santa Catarina, você vê de Porto Alegre, normal, mas aqui não, então sempre tem um negócio, e não é só nas artes visuais não, na música também, tem uma síndrome de quem não consegue sair da cidade, digamos assim, né, e, e a cena aqui sempre teve muito essa, é, para você virar alguém na cena curitibana, artística, tudo mais, você sempre era muito cobrado para você ser esse alguém, só que quando você vira alguém, você descobre que, meu, você tem uma esperança que, ah, quando você virar alguém dentro dessa cena, você vai ter uma projeção, nacional, internacional, não, nada, nada, você vira alguém, mas não, era um mundinho muito fechado, isso pensando ali, final da década de 90, início dos anos 2000, claro que com o tempo foi mudando, mas era um negócio muito, era uma ideia muito fechada, e também sentia muita falta dessa relação com os outros, e aí nessa história, eu com a Tícia, a gente começou a pensar exatamente do tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, eu falo assim, eu cheguei para ela e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu já sei que eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de um parceiro, tudo mais, e aí nessa história toda, ela e o marido dela, o Fernando Rosenbaum, que também é artista, eles já estavam projetando para abrir a bicicletaria cultural, eles abriram em agosto de 2011, então a gente na verdade estava em várias conversas do tipo, para fazer o pé arte, mas daí quando eles abriram, a Tícia veio do tipo, pô, agora a gente pode fazer o pé arte, só que daí naquela época eu estava louco de trabalho, e estava organizando minha tour para os Estados Unidos, fui fazer performance em Chicago, Boston e Nova York, passei um mês viajando, tudo conhecendo as cenas, e aí eu falei, cara, vamos fazer antes da minha viagem, aquela coisa, rola, 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 quando eu vi, já estava indo para os Estados Unidos, quando eu vi, já estava de volta, já tinha voltado, daí eu falei, não, agora a gente tem que fazer, daí a gente marcou em maio, eu voltei final de abril, maio, a gente marcou e começou a fazer, e foi um negócio bem, uma ideia do tipo, gente, a gente precisa fazer, porque a gente pensou assim, olha, a gente consegue organizar, com certeza, um ano, um ano, porque a gente teve algumas coisas, a gente teve várias conversas, que nem, uma coisa que eu pensei, desde o início, tem que ter o website, a gente tem que ter onde colocar os registros, partindo da minha experiência como artista, eu tenho um monte de trabalho que eu não tenho registro, que eu perdi, isso é importante, é importante ter o website para ter um local onde as pessoas encontrem, um arquivo, então, a gente já começou pensando desde esse ponto, é um evento independente, então, assim, beleza, que nem ela falou assim, vamos escrever um projeto para tentar um edital, eu falei, não, vamos começar fazendo, porque se você não começa fazendo, não vai, então, a gente do tipo começou, não, vamos fazer, e aí tinha um projeto, a ideia assim, primeiro ano, acho que a gente consegue fechar a agenda, o line-up dos superartes, e outra coisa que a gente pensou também foi ser mensal, esse é o grande diferencial do PEAT, ele era periódico, então, e para outros eventos até do Brasil, tinha essa questão de ser periódico, todo mês, não toda semana, e aí eu trazer um pouco dessa minha experiência com Alternated DJs, vamos organizar, vamos fazer, vamos ter um pouco da estrutura para propor, e aí foi um negócio fantástico, porque como a bicicletaria cultural era da Tice e do Fernando, era um espaço, assim, eles sempre foram muito generosos, muito generosos, porque a gente mandava, botar fogo, botava fogo, quebrar parede, eu quebrei parede, que não era para ser quebrado, mas quebrei, e assim, sempre foram muito generosos em dar esse espaço livre para o artista fazer, né? Então, sempre foi um negócio muito interessante, porque quando eu comecei a fazer o PEARTE, e o PEARTE é a minha abertura para a curadoria, foi nesse exato momento que eu estava no momento de maturidade com o meu trabalho, mas também que eu percebi que, assim, eu estava aberto, não, foi um momento de maturidade do meu trabalho, no seguinte sentido, eu descobri os limites do meu trabalho, então, eu descobri que, assim, tinham certos assuntos, certas questões, certos temas que são inalcançáveis para mim, não tem, não tenho, não tenho, eu não tenho como tratar questões de gênero, meu trabalho não vai chegar nisso, e se eu fizer um trabalho sobre isso, eu vou estar forçando uma barra, porque eu não tenho, não é um negócio da minha vivência, não é um negócio, aquela história, né? Porra, eu sou branco, olhos azuis, hétero, tenho filha, eu sou mais normal, como é que eu vou falar de gênero, cara? sendo que eu não tive nenhuma vivência próxima disso tudo, né? Então, você fica numa situação do tipo, não, eu tenho limites, só que, assim, eu estou vendo um monte de artista aqui à minha volta com um trabalho super foda nessas áreas, tocando esses temas, e que não está tendo espaço. Então, quando a gente criou o PEARTE, era inicialmente também para criar um espaço para que os artistas, um espaço dedicado à performance, para que os artistas fossem para fazer performance, porque também tinha isso, né? Performance é para embasar, por exemplo, né? Então, você estava concorrendo com a banda, que ia tocar, era um negócio meio entretenimento, abertura de exposição, ah, bota uma performance. Não, a gente começou... Animação de festa. É, não, e a gente não, aqui vai ser um espaço de performance para as pessoas virem ver performance. e é isso. A gente quer um espaço para que as pessoas irem pensando, tendo uma ideia mesmo do tipo, não, a gente vai ter que gerar um público também, né? Então, vai ter uma questão de gerar público, né? De, das pessoas entenderem e também dos artistas. E foi um negócio muito louco, porque a gente começou a fazer o PEARTE, a gente começou a divulgar, teve um interesse nacional, vários artistas do tipo, cara, eu quero ir para Curitiba, fazer performance. A gente, ah, a gente não tem grana. A gente está, não, 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 mas eu vou, eu vou, eu pago a passagem e tudo mais, então a gente, ah, hospeda na casa de um, faz aqui. E aí, quando a gente viu, na terceira edição já o PEARTE virou internacional, porque tinha uma artista que eu conheci num festival, a Ike Trinks, que estava vindo para o Brasil. E ela perguntou, ah, não tem nenhum lugar para fazer performance aí em Curitiba? Eu falei, tem, tem no PEARTE, vem cá. E foi super interessante, porque a gente começou a criar essa coisa e foi super interessante nesse sentido também que, então, eu tinha uma ideia, uma questão de abrir um espaço para esses artistas, para essa arte, e também para essa arte, essa performance, arte que a cidade não conhecia. A Ike Trinks foi um caso. Tanto que muita gente, eu lembro que depois que ela fez performance, muita gente ficou do tipo, cara, ela é uma versão feminina sua, porque era a referência que eles tinham mais próxima do trabalho que ela apresentou, era o meu trabalho. Então, foi um negócio muito interessante, porque daí eu do tipo, não, mas espera um pouco, agora eu consigo movimentar, eu consigo ver, eu consigo até ver melhor o trabalho dos outros, né? E também, esse trabalho no PEARTE também teve, sempre tinha assim, ok, eu estou fazendo a curadoria, mas que nem depois entrou o Henrique, a Mesa Tissa, né? Cada um indicava artista, então, assim, eu também tinha o trabalho assim, porque, ah, eu estou muito conectado com o pessoal de artes visuais, uma rede de performance internacional, eu acerto os trabalhos, né? Mas, pô, o Henrique está com outros, a Tissa está com outros, então, vamos misturar tudo isso? Então, era mais ou menos como funcionava a Alternate Didis também, então, a gente conseguia fazer. Então, é um negócio, até só para finalizar essa questão, que é um negócio que eu pensei alguns anos depois, até do tipo, eu vi muito artista virando curador em início de carreira, até como uma forma de de projetar o próprio trabalho, né? Até como uma forma de projetar o seu próprio trabalho ou o trabalho dos seus amigos, às vezes é de um coletivo ou de um grupo de amigos, né? Eu vi muito, muito artista virando curador nesse sentido, né? E eu não, eu, quando eu virei curador, eu já tinha, eu já tinha uma maturidade com o meu trabalho, eu já tinha, digamos assim, um reconhecimento, pelo menos local, como um artista da performance, também não é que eu estava dando muita bola para uma certa cena, tal, tudo, mas as pessoas já tinham um certo reconhecimento do meu trabalho, então eu não precisava disso para projetar o meu trabalho. Então, a ideia de virar curador é exatamente assim, não, não quero projetar a mim, eu quero ajudar com esse meu percurso também a projetar outros trabalhos, outras pessoas, outros artistas, tudo mais. Ano passado, a gente organizou, junto com o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, a gente organizou o primeiro simpósio internacional de performance e arte, que foi paralelo à Bienal. Então, a gente fez mesa redonda, performances, palestras com artistas internacionais, artistas que vieram para a Bienal, aproveitando que eles vieram para a Bienal, tudo mais. Então, a gente estava ativo e agora, na verdade, porque assim, o P.Arte ainda tem muito do meu trabalho, eu que atualizo o site. E essa pandemia, essa quarentena me quebrou as pernas também, né? Então, eu tive que dar uma freada, eu estou voltando agora um pouco, mas eu tenho um trabalho braçal que é atualizar o site e mesmo pensar... Hoje, eu acho que agora eu estou no momento reflexivo com o P.Arte, sabe aquele momento reflexivo com a performance? Agora com o P.Arte que eu estou pensando como é que o P.Arte, como é que vai ser a ação dele numa situação que a gente não consegue organizar eventos presenciais, né? Qual que é o papel do P.Arte como uma plataforma de performance que ela é? Hoje, ela começou como um evento de performance, hoje ela é uma plataforma, né? Então, eu já vinha pensando, a gente começou a criar uma biblioteca no site, a gente tem toda... Começou a levantar os dados de todos os artistas que participaram para criar uma página para eles dentro do site, que também é um trabalho porque você tem que entrar em contato com cada um dos artistas, atualizar informações e tudo mais. Então, a gente começou a fazer isso também, né? Mas também de pensar... O P.Arte também começou a articular também como uma rede de performance nacional e internacional. Então, com a Taua L em Campinas, com a Alceia em BH, com o EPA em São Paulo, Cooperfulink no Chile, Peras de Omo na Argentina, o Paerche na Alemanha. Então, a gente começou a entrar numa articulação em mesmo local com o PF e começar a articular como rede mesmo para troca de informações, troca de artistas, de eventos. Então, assim, a gente estava vindo nesse caminho de crescer ou organizar mais eventos relacionados em rende, e daqui a pouco pandemia, então, eu não entrei, eu não tive energia mesmo para correr e começar a organizar eventos virtuais de performance. eu tenho um problema que, para mim, a performance para a câmera, assim, eu tenho uma questão que, para mim, pessoal, não é bem performance, para mim, a presença é essencial, a presença, a minha presença do público, estar presente, estar vivendo e não só ter um ponto de vista. Então, assim, teve várias questões aí que daí eu dei uma travada mesmo com a situação que a gente está vivendo. Eu queria só fazer uma pergunta, enfim, claro, você já falou de vários assuntos aí que eu ia tocar, como esse evento que vocês organizaram, essa parceria com outras instituições, mas eu queria só falar o nome de algumas pessoas que você, enfim, que participaram do PEAR, acho que é muito bacana, onde a gente teve participação, por exemplo, fiz, assim, uma seleção de alguns nomes, né? Alex Hamburger, Paula Garcia, Thales Frey, Cleverson Oliveira, Poliana Morgana, Rafael Couto, Rita Natal, junto com a Joana Levy, Marco Paulo Rola, Rubiane Maia, Miro Spinelli, Cláudio Paim, Grupo Empresa e, por exemplo, o Martins da Mais Jovem tem começado a despontar, assim, não só no Paraná, mas fora, que é a Érica História, né? Então, eu só quero dizer, assim, que eu fiquei muito impressionado quando eu sentei e fui estudar o PEAR, porque são artistas de muitos lugares do Brasil e de muitos desejos diferentes, tipos de performance diferentes, então, isso me chama a atenção. O que eu queria te perguntar, que não tem a ver necessariamente com o PEAR, é, já que você tem também uma experiência internacional, não só como artista, mas também como curador, como que você enxerga a cena, ou as cenas, né, da curadoria de performance no Brasil, hoje, digamos assim, não fala hoje durante pandemia, né, mas fala assim, nesse momento que a gente está, e o que você vê, assim, de diferente ou de semelhante com outras cenas de outros países, né, porque, claro, tem a sua relação com a Alemanha, tem a sua relação também com alguns países do leste europeu, então, enfim, que são países também que têm uma tradição histórica de performance, performance, então, a pergunta não é como artista, assim, mas como que você vê essas diferentes cenas de curadoria de performance? Eu acho que a curadoria de performance, mesmo no Brasil, é um negócio um pouco recente, né, o primeiro festival internacional de performance foi o MIP em BH, em 2003, para você ter uma ideia, eu lembro que eu, quando eu fui participado, em 2003, eu fui lá na, para Miami, teve um artista que deu uma palestra sobre a história da performance no Chile, no Chile não, no México, e daí que o primeiro festival lá foi em 93, ou seja, 10 anos antes, né, então, assim, a curadoria de performance mesmo, ela começa, no Brasil, ainda muito, que nem teve o MIP, o MIP foi, esse MIP 1, em 2003, foi um negócio muito incrível, assim, também, ele era artistas do mundo todo, e do Brasil também, o Renato Cohen deu palestra lá, a Marcia X fez performance, eu vi o trabalho da Marcia X lá, a Laura Lima, então, eram artistas que na época misturavam dos novos e grandes, é mais ou menos que nem você comentou um pouco até do Pearte, do tipo, pô, meu, tem tantos artistas tão diferentes e tudo mais, isso foi mais ou menos o MIP a nível de festival e de curadoria, né, então, ali, eu acho que eu também me alimentou muito essa vontade de fazer uma curadoria, de organizar algo, participar do MIP, porque eu vi algo que eu fiquei, gente, que legal isso, né, que seria tão bom ter isso na minha cidade, por exemplo, né, o que que eu acho, eu acho que, assim, teve um desenvolvimento na cena de brasileira, uma certa maturidade nesses últimos dez anos, e aí eu não tô falando só do meu trabalho, né, que nem tinha os festivais de apartamento, organizados pela Ludmilla, pela Thaís, e eles eram, nessa época, teve também, acho que o o Body Art, lá em Natal, pela Cris, então, tinha, foi um período que tinha muito uma ideia de organizar eventos e performances sem curadoria, onde estavam exatamente se questionando a questão da curadoria, né, e você ainda via muito trabalho eu acho que daí a partir daí também, então, tinha toda uma questão da não curadoria a nível de eventos, né, então, eu sei disso porque no P.A.R.T. a gente sempre brigou que tinha curadoria, a gente, tipo, não, a gente escolhe mesmo o trabalho, e se você tem o interesse de participar, a gente escolhe também, a gente gosta, a gente sabe que você quer participar, então, a gente chama, então, foi um negócio que a gente foi vendo também, como é que foi desenvolvendo desse momento, ali do final dos anos 2000, início dos anos 2010, para cá também, uma coisa que, é que daí, assim, uma coisa que a gente também foi vendo o crescimento de eventos e festivais de performance, eu mesmo não tenho conhecimento de todos, né, a Maíra Vazvalente, que é alguém que sabe, ela sempre está falando vários que eu não consegui acompanhar, né, mas teve o Trampolim em 2011, que foi bem importante, também, que é ali, também organizado pela Rubiana e Maia, aí, Performance Brasil no Rio de Janeiro, a Etopiate entra numa leva, assim, não, eu vou abrir mais uma questão, é que lá, na Europa, na Europa, é muito fácil de você circular, independente até de leste europeu ou não, né, é muito próximo e é muito barato você circular, aqui, é muito caro, é caro para eu ir para BH, é caro para eu ir para, Curitiba é um caos à parte, porque passagem aérea para Curitiba, não sei por que, inferno é caro, é caro para ir para São Paulo, é caro para ir para BH, é caro para ir para Porto Alegre, é muito caro viajar dentro do Brasil, teve ali os, nos anos 2000, ali mesmo, final dos anos 2000, início da, é, a gente via, teve, teve muita, também, um crescimento muito da performance no país, porque exatamente, teve muito apoio para a circulação, a nível de, de MINK mesmo, MINK, Furnarte, então, o que que eu via muito, gente circulando com trabalho dentro do país, então, indo participar de festival, daqui a pouco fazendo, organizando, tudo mais, né, eu acabava tendo que escolher, às vezes, que nem, eu fui para os Estados Unidos, dos 2012, 2013, aí, acabou a grana, daí, também tem isso, né, você acaba usando do teu próprio dinheiro, para, para poder viajar, e tudo mais, então, às vezes, consegue algum edital aqui, ou acolá, mas, paga, que nem essa, essa dos Estados Unidos, só pagou a passagem aérea, o resto, interno, inclusive, lá, eu tive que pagar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, que é mais, é, conceitual, e mais processual, também, que é, quando você falou do seu trabalho, agora, você falou que você tem essa tradição, né, de pensar projetos de performance, e chegar, de você não ensaiar, e de você chegar no lugar da ação, com uma ideia prévia, mas está aberto às mudanças, e quando a gente trocou e-mails, também, mensagens, você falou que, para você, a ideia de risco, era muito importante, quando se pensava curadoria de performance, queria te perguntar, então, como é que você lida, como curador, com essa abertura dos projetos dos artistas, dos quais você convida, entendeu? Como que, como, assim, qual o limite dessa abertura, qual o limite entre o que é dito e prometido, e da surpresa, e como que você, imagino eu, estou supondo aqui, teve que fazer, e tem que fazer, malabarismos institucionais, para coisas que você acha que podem dar treta, você conseguir driblar, especialmente, claro, nesse momento da história, pós-queer museu, pós, enfim, censuras diversas a performances no Brasil, então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas, de novo, na perspectiva do curador, não é? Não, então, é bem interessante isso que você puxou, que eu falo, que performance, para mim, curadoria em performance, é curadoria de risco, porque a arte da performance é uma arte de risco, o artista, ele se arrisca, quando ele vai fazer uma performance, ele está se arriscando, um dos riscos é que o trabalho não aconteça, que nada aconteça do jeito que ele quis, e isso faz parte do trabalho, então, o meu trabalho como curador foi sempre o de assumir esse risco com o artista, então, assim, temos aí dois lados, um, o P-Arte, e outra, a Benal, que é institucional, e aí vamos conversar mais até sobre a Benal, mas no P-Arte era mais fácil, porque é isso, como eu falei antes, a Tícia e o Fernando, sempre foram muito generosos com o espaço, então, sempre foi possível fazer praticamente tudo, então, o seu artista vai lá tacar fogo, taca fogo, a gente só vê, assim, questões práticas, meu, não vai tacar fogo nesse, com o teto de madeira, né, aqui, não, claro, vou trabalhar com fogo, não, vamos ver um local apropriado, e tudo mais, então, tem tudo, o trabalho, meu trabalho também de curadoria, é um trabalho de mediação também, eu sempre vou estar mediando, fazendo um trabalho de mediação entre o artista e a instituição, e sempre tendo claro que, meu, tem coisas que vai dar para fazer, tem coisas que não, que nem, para a Bienal, na Bienal de Curitiba, sempre teve um, um desafio a mais, porque a Bienal sempre me pediu para fazer, trazer trabalhos para espaço público, e aí, quando, assim, para eles, a maioria pensa, assim, do tipo, ah, trabalho para espaço público, é, espaço público é mais fácil, não, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, você está trabalhando com, muito mais questões, muito mais imprevistos, podem surgir a partir do espaço público, né, porque, por mais que você, você vai fazer uma performance numa galeria, a galeria acaba sendo quase que um espaço controlável, né, você espera que as pessoas, né, que vão numa galeria, tudo mais, é, a galeria ainda tem aquela mesma, aquela ideia do cubo branco, né, então tem aquela coisa de um, de um recorte, quase cósmico, onde a performance possa ocorrer, e a, o espaço público, não, cara, o espaço público é outro universo, né, então, com a Bienal sempre teve isso, uma, trabalhos para espaço público, né, e, e, exatamente isso, é, é, é um trabalho de mediação, porque, assim, como você falou, rola um malabarismo incrível, porque, você tem, desde, desde que você convida o artista, desde que eu convido o artista, até que ele faça o trabalho, ou até depois ele fazer o trabalho também, né, é um trabalho constante de estar acompanhando, muitas vezes, que muitos artistas que eu convidei, nunca tiveram em Curitiba, alguns nunca tiveram no Brasil, mesmo artistas nacionais, nunca tiveram em Curitiba, e precisam fazer um trabalho em espaço público, e a Bienal não banca, para a pessoa vir pesquisar, como é que você vai fazer um trabalho em um espaço público, que você não conhece, que você não tem condição, então, aí, eu acabo entrando também, como um apoio na pesquisa do artista, eu preciso entrar, porque, senão, ele não tem condições, ele não vai ter as informações, necessárias para criar o seu trabalho, quando eu falo que a curadoria é de risco, é isso mesmo, eu chego, convido o artista, o que eu acabo fazendo, que nem no caso da Bienal, principalmente, é colocando já, dizendo quais que são os limites que eu tenho, que nem, por exemplo, um limite que eu tenho, no desenho espaço público, eu não consigo, eu não consigo aprovar no desenho espaço público, é impossível, por quê? Porque temos problemas com leis, com leis que regem o espaço público, com o governo, que está, que está com o governo, com a organização da, da própria Bienal, e que, assim, eu já sei, que, assim, eu não vou conseguir, eu consegui, na primeira Bienal, ter um trabalho com o, e no masculino ainda, mas foi um negócio, não era, assim, um lugar muito aberto, era o, como é que é o nome do parque lá do meio ambiente? Então, não tinha uma grande visitação, mas tinha, né, mas que nem, tinha o apoio dos bombeiros, porque o Ângelo Lúcio, artista aqui de Curitiba, hoje está em São Paulo, que daí, ele, ele tinha uma parte, ele tinha tudo, uma parte ritual, numa cabana, que ele tomava o dharma e tudo mais, depois ele ia para um, para um barco no meio desse fosso, que era um fosso de 50 metros de profundidade, com um barquinho no meio do fosso, e ficava lá no estado de meditação, só que daí ele tinha essa parte, que ele ia nu, só com um túnel, só com algo cobrindo o corpo, e a gente tinha, por exemplo, o apoio dos bombeiros, né, porque, pô, o cara vai lá para o meio do, do negócio, a gente tem que ter alguém para socorrer, caso ele caia do barco, né, e aí, eu me lembro, porque a produtora da Bienal, que veio me falando, cara, os bombeiros estão indo embora, mas por que, eles falaram, não, eles, o bombeiro chegou assim, eu tenho que prender ele, por que, porque, no espaço público, é prisão dela, mas por que, dele, assim, polícia militar, bombeiro, polícia militar, dela não, daí liga para o diretor da Bienal, o diretor fala com o comandante dos bombeiros, o comandante dos bombeiros fala, sai correndo daí, sai, então, daí a gente ficou sem bombeiro, porque, ou ele prendia, ele não podia ficar lá para dar o apoio, porque, senão, ele teria que prender, então, retirou, e daí, a gente fica assim, do tipo, não dá, não consigo trabalhar, eu não consigo garantir que o teu trabalho aconteça com nudez, né, então, isso é o, uma primeira, quando eu, vou conversar com os artistas, eu já exponho esse problema, né, mas é isso, que nem o do Ângelo, a gente conseguiu fazer o trabalho, foi na primeira Bienal também, né, então, a gente estava até se arriscando mais, não, a gente se arriscou bastante nos outros também, não, na segunda, não, na segunda, com a Irce Heráclito, a gente fez uma fogueira, no meio da, da, da rua 15, da Boca Maldita, essa, essa é uma rua de calçadão, de Curitiba, onde todas as pessoas passam, é, tipo, o ponto central de Curitiba, mesmo, é ali, de movimento de pessoas e tudo mais, e a gente fez uma fogueira, para Xangô, era o trabalho do Ayrce Heráclito, no meio da rua, assim, foi um negócio incrível, né, com um caminhão de bombeiro também, para pagar, caso desse algum problema, então, assim, eu sempre parto desse ponto do tipo, não, sempre tem um diálogo, um diálogo, e um diálogo aberto, com o artista, e também com a instituição, porque, assim, na primeira Bienal, teve muito, foi muito truncado, teve, teve, assim, quando me convidaram para a primeira Bienal, teve um negócio que vieram com o papo, ah, porque, gente, é uma Bienal, então, tem artistas que vêm fazer performance aqui em Bienais passadas, só porque era uma Bienal, daí, eu já falei, olha, meu filho, se não tiver cachê para os artistas, eu não trabalho, é isso, cara, e até porque, assim, os artistas não estão vindo por causa da Bienal, muitos vêm, porque eu estou convidando eles para vir para cá, porque é um movimento de performance, é um negócio de fazer parte do mais, e a Bienal, não é para ter Bienal no currículo, que nem ano passado, eu trouxe o Alastair McLennan, o Alastair, tem até Bienal de Veneza no currículo dele, tem 73, 75 anos, não é Bienal de Curitiba, só que ele não vem para ter Bienal de Curitiba no currículo, né? Conta então, Fernando, como é que tem sido essa experiência em Bienal de Curitiba, porque você participou de 2013, 15, 17, 19, e se eu entendi corretamente, eu posso entender totalmente errado, em algumas edições era uma semana de performance, em outras edições me pareceu ser um programa mais longo de performance, eu queria que você falasse um pouco. Na verdade, é assim, quando me convidaram em 2013, 2012, para 2013, foi exatamente, eu tinha a questão do tipo, como pensar, como seria um formato de, de, um evento de performance dentro de uma Bienal, né? Então, em 2013, a gente chegou, porque assim, também foi um negócio que assim, o pessoal da Bienal nunca tinha trabalhado com performance, com um programa específico de performance, então, teve todo um diálogo, intenso com a instituição, para formatar isso, então, a gente partiu do princípio que, a gente fez três eventos de performance, então, a Bienal era três meses, Então, cada mês teve um final de semana de performance. Tá. Foi legal? Foi, mas faltava essa questão do encontro, né? Porque teve gente que veio na primeira, no final de semana, não encontrou o pessoal que veio no mês seguinte, que não encontrou no outro, né? Aí, quando me convidaram de volta para 2015, e daí também, tem toda a questão de como é que vai ser a Bienal, que daí muda, de cada edição para cada edição muda, às vezes as datas, às vezes o tamanho da Bienal, né? E aí, nessa de 2015, foi bem interessante, porque daí assim, eu pensei, eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu acho que o interessante seria fazer uma semana de performance, que aí a gente consegue agrupar todos os artistas, os artistas se encontram, a gente consegue dar mais força para divulgar os eventos de performance, né? Porque numa Bienal, quando você faz uma, quando eles fazem uma Bienal, é assim, eles criam diversos eventos, é cinco meses de Bienal hoje, a última eu acho que foi cinco meses, aí tem evento praticamente cada mês, cada semana tem alguma coisa, criam algo de literatura, de cinema, e aí a Bienal, e aí a gente pensou do tipo, aí a gente formatou como uma semana de performance, e daí em 2015 foi a primeira, primeiro evento da Bienal, antes mesmo dela abrir, então a gente fez em início de agosto, ela começava início de setembro, a Bienal, porque era um jeito, um jeito de colocar as fotos, das performances dentro do catálogo também, porque no primeiro entrou, no catálogo entrou fotos dos artistas, daí no segundo, daí nesse foram as fotos das performances que ocorreram na cidade, e que foi um negócio incrível, foi um negócio incrível, assim, 2015, 2013 e 2015 foram incríveis no sentido de organização da Bienal também, para que tudo acontecesse, né? Já que você falou um pouco sobre a experiência da Bienal de Curitiba, eu imagino também, claro, uma experiência como a Montanha Russa, são edições e edições, artistas e artistas também, equipes e equipes, queria te fazer uma pergunta que diz respeito especificamente a uma coisa que você falou antes, que é uma tendência que a Bienal tem de provocar a usar o espaço público, e uma outra questão também, que é uma associação muito comum, que se faz geralmente no Brasil, entre Curitiba e o estado do Paraná, e uma certa postura mais conservadora, em vários sentidos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que você sente que um público não especializado lida com os programas de performance que você organiza na Bienal de Curitiba, entende? Não falo nem do PEARTE, porque acho que tem uma outra relação ali, arquitetônica e tal, mas como é que é para o público não especializado lidar com as performances da Bienal de Curitiba? Não, tem um negócio super interessante isso da... É... Que, assim, até é um negócio interessante, porque quando me convidaram para fazer, e quando pediram para que a performance fosse em espaço público, o que eu senti que da parte da instituição, tinha uma vontade, claro, de ter a ideia, tinha uma ideia de espalhar a arte pela cidade toda, né? E, por isso, pensar performances em espaço público, né? Tinha um certo pensamento, uma certa, digamos, vontade, de um negócio muito mais de entretenimento do que de trabalho de performance, como os trabalhos que eu acompanho e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que eu precisei falar para eles é o seguinte, olha, se vocês estão esperando isso, me desculpe, não vai ter espetáculo. Não vai ter espetáculo. E sempre teve uma situação do tipo, porque teve trabalhos que nem o da Martini Vialli, que eram trabalhos para se misturar, que era para se perder naquele cotidiano, que era mesmo para as pessoas não entenderem se era ou não era. E daí, isso foi na primeira Bienal, né? Tinha o pessoal botando a câmera para filmar na cara dela, tirar foto. E daí você faz aquele recorte, né? Do tipo... E que daí a própria artista falou assim, meu, não quero esses caras documentando, não. Porque não dá. O que eu percebi é o seguinte, tem... É verdade, fazemos parte de um grupo mais conservador do país, de uma certa república, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebi é... que muitas vezes a gente tem muito pré-conceitos, né? Não é preconceito, são pré, né? Conceitos prévios. De que ou a coisa não vai funcionar, ou o trabalho não vai funcionar, ou vai ter uma certa reação, porque estamos numa cidade mais conservadora, né? E, na verdade, assim, eu vou te falar, cara, o público, as pessoas, o público não especializado é o melhor público para a performance. É o melhor que tem. Melhor ainda é criança, né? Criança para a performance é maravilhoso. Mas, assim, é um negócio incrível. Porque, assim, exatamente a pessoa que não está entendendo o que é aquilo, ou que não faz aquele recorte de que isso é arte, é a pessoa que acaba criando uma relação muito maior e mais forte com os trabalhos em situação de rua, em situação de espaço público. Porque é isso, porque são as pessoas que entram em diálogo, é o trabalho, ele está dialogando com isso, exatamente. Eu tenho um exemplo, cara, que eu vou contar, é o do Marco Paulo Rola. Ele fez a performance, agora eu não vou lembrar o nome da performance que ele fez, que é a performance que é ele tocando acordeon e pisando em frutas. E as frutas saem em líquido vermelho das frutas e tudo mais. A gente instalou o trabalho dele na Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa, no sábado, era um sábado da tarde, daí teve as pessoas que vieram por causa da Bienal, porque a Bienal faz uma boa divulgação, então tem pessoas que vêm para ver, e tinha as pessoas de rua, e tinha uma mulher em situação de rua, ali, que ficava meio ali, e ele começou a fazer a performance, tocando o acordeon, ali o acordeon, as músicas lindas, tudo mais. E ela ficou puta, ficou brava, porque estava ocupando um espaço, que é o espaço dela, um espaço de vivência, de convivência dela, e ela estava muito brava. Daí ela chegava e ia para o Marco Polo Rolo e às vezes chegava, xingava, e não sei o que, ia pisar em umas frutas ali em volta, ou pegava a fruta e começava a comer. Daí quando ela viu que tinha um público assistindo, que tinha o público da performance, que era o pessoal que estava em volta, daí quando ela viu que tinha um público, daí que ela fazia mais ainda. Daí ela meio que do tipo, opa, eu também tenho audiência aqui. E aí aconteceu um negócio incrível, incrível. Nossa, essa é uma daquelas lembranças de trabalhos para a vida toda. E daí ela chegou no canto, tinha esse tapete de frutas do Marco e ficou encarando o Marco. E o Marco parou e ficou encarando ela e começou a tocar para ela. E ele tem um jeito, ele tem uma expressão que ele faz, um negócio ali. Você, eu consegui ver, não só eu, quem estava presente conseguiu ver o Marco desmontando aquela mulher. Aquela mulher, toda aquela raiva, toda aquela coisa que ela tinha armado contra aquela situação, ela, você via no corpo dela, na expressão do rosto dela que ela, e daí ela ficava vendo assim, daqui a pouco ela saiu, ela foi até um pipoqueiro, pegou um pacote de pipoca e voltou para oferecer para o Marco. Depois eu perguntei para ele, mas o que ela falou? Aí o Marco falou assim, ela chega assim, quer um pouco de pipoca, moço lindo? Ótimo. Então, isso é incrível, porque é isso. E o bacana da performance é isso, a pessoa não precisa entender que, ah, isso é uma obra de arte, não sei o que e tal, tudo. Não, ela cria aquela relação com aquele negócio que está acontecendo e eu acho que o lindo da performance é exatamente isso, da pessoa que vem e daqui a pouco, opa, está acontecendo algo estranho aqui, mas é algo estranho e interessante. E quando você vê, está envolvido. Que nem ano passado o trabalho da Marilyn Arson foi no passeio público também, que ela ficava, o trabalho era, esqueci o nome do título agora, desculpe a cabeça também não está boa, mas era como ver pequenas... Ai, gente, vou ter que procurar o nome do trabalho dela. Escreve, trabalha! Não, o trabalho era, sim, era como você prestar atenção, ter atenção para pequenas vidas, outras vidas. Então, ela ficava no passeio público, que é um parque central da cidade, o primeiro parque, tudo, com lupas procurando pequenas vidas, daqui a pouco, ah, um inseto que está passando, onde você encontrava alguma vida, alguma vida particular, peculiar, ínfima, ali, e ficar observando, daí ela colocava uma bandeirinha. E daí é isso, e daí é envolvendo, daqui a pouco as pessoas viam ela deitada na grama, ela é uma mulher um pouco grande, assim, alta, daqui a pouco deitada com uma lupa, olhando dela, chamava atenção, olha só esse bichinho aqui, tal, e daí o trabalho se estendia por horas, daí ia crescendo a quantidade de bandeirinha e crescendo a quantidade de pessoas que chegavam, daí você pensa que era um público só da Bienal, não, eram pessoas, público do parque, que estava vindo, daqui a pouco, mas o que é isso, daqui a pouco chamava, ô fulano, vem ver isso aqui, vem ver isso aqui, tal, e quando você via, ia envolvendo, ia crescendo, e daí o trabalho acontecia, assim, então é muito incrível, porque a gente às vezes tem esse conceito que é o público que não conhece, a pessoa que é uma pessoa conservadora, que não vai ter relação e tudo mais, é totalmente o contrário, é o que acontece no momento, acaba criando essas relações, né? Sim, caminhando aqui para o final, eu queria fazer uma penúltima pergunta que a gente falou bastante sobre o P.A. sobre o Bienal de Curitiba, e claro que você tem outras experiências em outros programas de performance, eventos de performance em outros lugares do Brasil, eu não vou, enfim, conseguir te perguntar sobre todos, porque, claro, senão a gente vai super estourar o tempo, mas você participou, por exemplo, do MIP3, né? Assim, em 2016, com o Marco Paulo Rola, lá em Belo Horizonte, e eu queria que você falasse especificamente sobre um outro evento que você fez, se não me engano, foi de um dia, foi o CCBB Música Performance em São Paulo, em 2015, porque me chama a atenção porque é um evento que você trabalhou precisamente com relação entre música e performance, né? Então eu achei interessante que, na minha leitura de você, tem ali a relação também com você enquanto DJ, né? quanto interessado na música, né? Então, foi um negócio muito interessante que a produtora que fez esse evento, eu fiz a curadoria da terceira edição, né? E a produtora tinha fechado várias edições com o Banco do Brasil, né? O Centro Cultural do Banco do Brasil e me convidaram para fazer a curadoria dessa terceira edição. e que é a proposta do evento exatamente era essa ideia de performance, mas relacionado com música, com DJ, então ter uma relação com iniciativas de DJs que faziam festas em espaço público, mas também com a performance pensada como a performance arte, né? Em si. Numa edição anterior, eles tiveram bastante coisa com queer, com aquela coisa que acontece no meio da festa. E aí, quando me convidaram, eu parti exatamente da situação do tipo, meu, como é que a gente equilibra essa relação de música e performance? Como é que a gente consegue dar a mesma medida, a mesma potência para cada um dos eventos? E aí, foi um trabalho super doido, porque daí eu fui várias vezes para São Paulo, reunião com a produtora, tudo mais, eles já tinham uma escolha de uns DJs, de umas iniciativas lá de São Paulo para tocar, né? Mas aí a gente criou, então teve todo um trabalho junto, assim, foi bem legal, porque assim como tem o trabalho junto com a Bienal, esse foi um trabalho inclusive mais bacana junto com a produtora, da gente sentar, não, vamos pensar, então como é que a gente vai formatar isso, né? Como é que eu consigo juntar um evento de música, um evento de performance e consigo dar o mesmo peso para as duas coisas, porque assim, tem performance que funcionam em ambiente de festa, mas tem performance que não. Eu tenho trabalhos, eu tenho trabalhos que eu sei que se você tiver uma festa, que nem tem a Bienal do Pilarzinho aqui em Curitiba, é um evento organizado pelo DAC, um artista local, é um evento de um dia também que é quase uma festa, também tem DJ, tem banda, eu sei que quando ele me convida para fazer performance, eu sei que tem trabalhos que eu consigo fazer e não, não vai funcionar naquela muvuca, tudo mais, e daí foi um negócio bem interessante, porque eu pensei em artistas que trabalham com música, né? Então, que tinha um trabalho em performance relacionado à música, e a gente criou um negócio que era assim, DJ, performance, DJ, performance, DJ, performance, então assim, então começou com os DJs tocando, os DJs tocavam fora do centro, centro do cultural Banco do Brasil e dentro seria o espaço das performances, né? Tinha, por exemplo, de música, tinham Venga Venga e Selvagem, que são dois coletivos que fazem festa, espaço público, e tudo mais. E daí, de artistas, eu escolhi o Stefan Doischnoff, Doischnoff, eu sempre tenho um problema com o sobrenome dele. Então, o Stefan que ia fazer uma marcha, que era uma marcha super grande, tudo mais, depois a Jo me extinguei e o Ricardo Nolasco, eles são daqui de Curitiba, né? A Jo é produtora de música eletrônica, o Ricardo ele é da Casa Selvática, do teatro, né? Então, eles tinham um trabalho de performance, som juntos, né? Na verdade, eu cutuquei eles para eles fazerem algo juntos, que eu tinha convidado eles, então, eu levei eles daqui de Curitiba para São Paulo, e daí tinha o Cão, que é, o Cão é a banda do do Maurício Anês, da Dora Longo Bahia, isso, da Dora Longo Bahia, então, o que a gente fez, né? A gente criou exatamente isso, do tipo, começou com o DJ, daí teve o Stefan, não, teve o Stefan, aí teve o DJ lá fora, então, daí juntou o pessoal lá fora, o pessoal andava lá dentro também, tudo, aí teve a performance da Jô e do Ricardo Nolasco dentro, então, assim, lá fora, parava a música, tudo, aí a música de lá de dentro jogavam lá para fora, aí desligavam tudo, desligava tudo lá, desligava tudo, aí terminou a performance da Jô e do Ricardo, voltavam os DJs lá fora, cara, loucura, cara, tava lindo aquilo, aquilo em volta, assim, aquela rua cheia de gente dançando e tudo mais, e por último era o cão, porque também tinha isso, o evento tinha o horário para acabar, tinha que acabar lá, tipo, 10, 11 da noite, e daí tinha o cão por último que ia ser lá dentro, cara, sério, foi um negócio lindo, assim. Uma última pergunta que eu fiquei pensando aqui no decorrer da sua fala, eu pensei em te perguntar sobre o público, mas você já, acho que falou super bem sobre a relação do público com a Bienal de Curitiba, queria te perguntar sobre a ideia de unicidade, ou seja, a pergunta seria, você acha que o ideal, de todo curador de performance seria, assim, a curadoria de performance deveria ser vista como uma curadoria de trabalhos comissionados, de trabalhos novos, ou não? Eu pergunto isso porque pensando até no como você falou, do lado DJ, do ser DJ, e como também, claro, nenhuma festa é igual a outra, eu queria te perguntar e entender um pouco como é que você enxerga essa possibilidade, de ou trabalhar com coisas novas, como vários exemplos que você deu, ou de você lidar com artistas que querem fazer performance que já apresentaram em outros lugares, né? Então, assim, curatorialmente, o que você acha disso e como que você lida com essa questão que é quase uma questão, digamos assim, da teoria da performance, né? Tudo depende da conversa com o artista. Eu, na verdade, assim, eu tento respeitar ao máximo a vontade do artista de se quer fazer um trabalho novo ou quer fazer um trabalho que já existe, né? Eu não, eu não, eu, eu entro naquela questão do, da curadoria de risco mesmo, né? Então, eu assumo o risco com o artista. Se ele quer fazer, que nem quando o Marco fez essa performance aqui, que eu acabei de falar, essa performance ele já tinha feito, tinha feito numa, acho que numa de São Paulo. Então, já era um trabalho já realizado. E daí, mas foi um negócio que eu pergunto, e aí? A primeira pergunta é a seguinte, você quer fazer algo novo? Quer fazer algo, né? Tem alguns artistas que nem o Roberto de La Torre, eu sabia que era um que ele ia fazer um trabalho novo, porque ele precisa conhecer a cidade para desenvolver e tudo mais. Então, vai muito, depende muito, vai muito de cada artista. Que nem eu falo também, não só curadoria de risco, eu faço curadoria de artista também, e não de trabalho. Em alguns casos, em alguns casos de trabalho, eu faço também, né? A gente mesmo lá com o Marco, lá no MIP, no MIP 3, em alguns, de alguns artistas, a gente acabou fazendo alguma curadoria de trabalho. De escolher, não, a gente quer que você faça esse trabalho, porque a gente sabe que o trabalho tem uma potência que seria super legal naquele contexto. Que nem foi esse caso do Marco. Mas, em geral, assim, a minha curadoria é de artista, eu convido o artista e espero do artista para ver o que que... o que que ele está afim de fazer, né? Se é um trabalho novo, se é um trabalho que já aconteceu, e aí também entra no samba da discussão, da discussão, da conversa com a instituição também, né? Porque, que nem na Bienal, você precisa ter uma descrição da performance para você pedir autorização de uso do espaço público. Daí que nem a Sandra Johnston, ela não tem. Não tem descrição? Ela não, não tem descrição. Eu devo trabalhar com alguns materiais assim e tudo mais, porque ela vai bem naquela história do tipo que ela vai desenvolver no momento, naquele momento e tudo mais. Ela tem alguns materiais ali. Então, não tinha essa descrição que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então, daí a gente entra também nesse samba do que o artista quer e tudo mais. Então, eu não me preocupo muito com essa questão de ser algo novo ou o que já aconteceu, ou um trabalho que esteja se repetindo. Até porque se eu estou trazendo para uma situação, para esse espaço, para uma curadoria, eu encaro meio que como tudo meio que novo, né? Então, não é um trabalho que já aconteceu aqui, por exemplo, né? Então, tem um pouco dessa coisa, dessa experiência do efêmero mesmo, que daí, opa, temos aí essa imagem que você escolheu para compartilhar e falar um pouco a respeito. Queria que você comentasse o que essa imagem é importante para você e o que você escolheu ela. gente, o que eu chorei nesse trabalho, cara? Não está, não está, não está, não está no, não está no, não está anotado, não está no papel, cara. Esse foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi, mais lindos, assim, foi, e foi um dos trabalhos, assim, um trabalho de performance como curador que, que me realizou como curador. Sabe aquela coisa que quando você olha o trabalho do tipo, cara, eu consegui ajudar que a artista fizesse esse trabalho lindo, emocionante, sabe? Sabe o negócio quando você se sente realizado com o teu trabalho, daqui a pouco, putz, foi algo que, acho que se eu não tivesse aqui nesse exato momento isso não aconteceria. De como, meu, é muito difícil dizer porque esse é um trabalho tão lindo e tão emocionante e como, e isso que eu acabei de falar, de ser um curador de artista e curador de risco, uma curadoria de artista e uma curadoria de risco, esse, para mim, esse trabalho foi o que eu, mais me joguei dentro desses conceitos. Eu vou contar um pouco do trabalho, pode ser? Sim, senhor, um pouco. Não, não, rapidinho, assim, é que é o seguinte, nesse ano 2015, a Bienal me pediu para procurar artistas das cidades irmãs de Curitiba e uma das cidades irmãs que era a mais nova cidade irmã era Ohio. Por quê? Porque daí a prefeitura de Curitiba ia pedir para a cidade irmã apoio para trazer o artista. Basicamente isso. E que daí foi um desafio para mim, eu já tinha alguns artistas que eu queria trazer, que eu já tinha escolhido, mas daí, para mim, foi um desafio como curador do tipo, eu tenho que descobrir mais sobre a cena de performance e os artistas dessa cidade. E aí, eu cheguei na Alisson Crosceta, que foi essa artista que fez a performance, e aí, eu entrei no site dela, me indicaram ela, e daí eu pesquisei sobre o trabalho dela, e o trabalho dela é muito lindo, muito bacana, e eu, não, beleza. E aí, eu entrei em contato com ela. Então, foi uma artista que eu não conhecia pessoalmente, mesmo eu não tive relações prévias, eu entrei em contato exatamente por causa disso, convidando ela para a Bienal. Só fazer um parênteses, desculpa, só fazer um parênteses muito rápido, porque, só para você me confirmar isso rapidamente, porque eu tenho a impressão que, é isso que você falou agora, de você pesquisar, entrar em contato com artistas, com os pais, você nunca trabalhou antes, é uma coisa que é muito comum na sua trajetória, não é? É um pouco, sim. É, não, eu me interesso, eu vejo um trabalho, às vezes vejo até a documentação de um trabalho, eu me interesso pelo artista, pelo negócio, não, eu vou atrás, eu acho que é algo para trazer, eu não trabalho só com artistas que eu conheço, que eu já vi e tudo mais, ótimo, 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 e isso, isso eu acho um negócio bem interessante, porque, né, também faz parte dessa, dessa coisa de risco, né, e é muito engraçado, porque assim, assim como eu já, já consegui que nem o trabalho dela, que foi maravilhoso, a Sakiko Yamaoka, em 2013, também, uma artista japonesa que eu não conhecia pessoalmente, e eu a convidei, e também teve um trabalho muito legal, fez vários trabalhos, na verdade, na cidade, eu já tive decepções com artistas que eu conhecia, que eu convidei, e que me deu muita dor de cabeça, entendeu, tipo, cara, você não era assim, o que você está pirando, então é um negócio muito incrível, é o risco, e esse trabalho dela é o seguinte, então teve tudo um negócio de eu prover informação para ela sobre a cidade, tudo mais, teve diversos problemas burocráticos, porque o conselho de arte da cidade queria me empurrar outros artistas e não ela, cara, eles olham, eu tive que bater muito na mesa, tipo, não, é ela, e ela desesperada, que ela, cara, eu não tenho dinheiro para ir, eu não tenho dinheiro para ir, deu não, vai dar tudo certo, e Paula conversa com a Bienal, não sei o que, e daí o que que ela encontrou, ela encontrou em comum entre as cidades dela, Columbus, em Ohio, e Curitiba, a violência contra a mulher, e daí o que que ela fez o trabalho dela, é uma oferenda, ela canta para, canta para as irmãs, dela, ela escolheu três ícones femininos no centro da cidade, onde ela chegava, fazia uma oferenda, assim, para cada, para cada uma das, desses ícones, e cantava para elas, né, esse foi o segundo, o primeiro foi, foi, tem uma praça que a gente chama que é a Praça do Homem Nu, que tem uma estátua, é uma estátua da época moderna, tudo, que teve mó bafafá no tempo, lá nos anos 50, tudo mais, mas que também tem uma mulher nua, né, e que daí, numas manifestações, tudo, pintaram, fizeram a maquiagem da mulher nua, né, porque, e aí ela vai lá e faz uma oferenda, ela faz um colar de flores para a mulher nua, passa, ela faz a maquiagem que ela faz nela é igual a maquiagem que fizeram na estátua, e daí ela canta para essa estátua, depois ela pega esse banquinho dela e vem para essa estátua, que é uma estátua de uma mulher negra, que tem, é um problema, na verdade, é uma questão muito discutida ainda hoje, né, porque na, na estátua não tem o nome de quem é a mulher da estátua, só tem o nome do escultor, que era um escultor branco, né, é a única estátua de uma mulher negra da cidade inteira, né, e o nome da estátua é Mulher da Lata, então, tem várias questões aí, várias discussões referente a mulher, né, a questão da mulher, da mulher negra, a imagem da mulher negra e tudo mais, e aí, nesse momento, ela vem e faz essa oferenda, em volta da mulher ali tem um chafariz com um laguinho com água, então, ela oferece flores para essa mulher e depois ela para ir para cantar e é super incrível e ela canta músicas que são aquelas músicas das escravas negras, né, do sul dos Estados Unidos e ela canta maravilhosamente bem, assim, o negócio, é um trabalho lindo, mas lindo demais, e depois ela vai fazer uma oferenda para uma araucária que tem numa praça central de Curitiba, que é próximo do Marco Central, né, então a araucária que é esse símbolo do estado do Paraná, né, que é o Curitiba, Curitiba vem do Guarani, que é muitos pinhões, né, tudo relacionado à araucária, né, e que daí ela faz essa oferenda também, então, esse foi um trabalho, assim, que foi muito lindo, porque, assim, a gente lutou tanto para que a gente conseguisse trazer artista, né, de brigar com a burocracia da cidade dela, de discutir, de chegar, o prefeito de Columbus veio para Curitiba, eu estava viajando na época, mas a produtora foi lá e falou assim, meu, vocês vão trazer ela, né, porque daí estava ainda a briga, então teve tudo uma questão de burocracia, teve tudo uma questão de, dela, também, tentar entender o que era a cidade de Curitiba, esses ícones, e daqui a pouco ela vinha e realizar, assim, e ela é uma artista super simples, bem quieta, bem, daqui a pouco realizar um trabalho super potente, assim, tipo, lindo, trabalho lindo, então é um negócio que eu li assim, meu Deus, isso está acontecendo mesmo, né, então é isso, como curador, foi uma realização muito grande para mim, assim, foi um negócio do tipo, poxa, cara, eu sempre brinco, na verdade, né, porque como eu comecei como artista, para depois curador, às vezes, quando eu realizo uma curadoria, é do tipo, ah, eu fiz o, o primeiro ano de pé-arte, ah, nossa, agora eu sou curador, né, eu fiz a primeira bienal, ah, não, nossa, agora eu sou curador, né, então eu sempre, sempre quando eu realizo um negócio que, muito bom, eu penso, nossa, agora eu sou curador, né, não, muito bacana, e essa imagem também é uma imagem incrível, né, enfim, muito bom, antes de a gente terminar, antes de se despedir, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, que, é, enfim, vamos ver o que você vai achar, então, assim, a cada sete curadores, eu mudo essa pergunta, e você está sendo um curador de um número fechado, você está sendo um curador número 70, que eu entrevisto aqui, então, pois é, então você vai ser a última pessoa para quem eu farei essa pergunta, e essa, né, claro, se a cada sete eu mudo, essa foi a décima pergunta, vem aí a décima primeira depois. A pergunta é baseada numa suposição, né, assim, então suponha que você vai fazer um projeto curatorial X, né, assim, eu não vou definir qual é o projeto, isso, enfim, é bem aberto, e a pergunta é, no orçamento você tem duas opções, né, ou você, coloca uma grana para fazer um super livro, uma super publicação, que pode ser capa dura ou não, que pode ser trilingue, quadrilíngue, só em português, só em inglês, etc, você que manda, você tem um orçamento livre para essa publicação de livro, ou, a outra opção é você fazer um website também igualmente livre, com vídeo, sem vídeo, flash, nem sei se usam flash ainda, mas enfim, flash, sem flash, etc, daí a pergunta é, você escolheria o livro ou o site e por quê? Na verdade, essa tua pergunta, essa tua hipótese que você levantou, na verdade, isso daí, eu tive essa escolha relacionada ao P-Arte, até hoje, nunca fiz uma publicação do P-Arte, eu tenho um website, exatamente por causa disso, eu sei fazer, mas é, mas ao mesmo tempo faz falta uma publicação, porque muita gente só vai ver, só vai ler, só vai entrar em contato pela publicação, eu acho que assim, eu acho que se eu fosse escolher, eu escolheria, mesmo eu não fazendo site, eu escolheria a publicação, se fosse a grana pago para ter uma publicação trilíngue, bilíngue, que fosse bilíngue, eu iria para a publicação, por quê? Porque que nem eu agora, e isso é uma briga muito, muito grande que eu estou tendo, que eu tenho aqui, eu acho que eu não consegui publicar nada até hoje, porque eu não aceito publicar algo só em português, porque eu acho que a gente precisa publicar pelo menos em inglês para também divulgar o que está sendo feito aqui, lá fora, que nem eu fui, eu fui para a colônia, lá tem o Black Kit, que é um dos maiores arquivos de performance do mundo, levei publicação, as publicações que eu tinha era tudo em português, então as pessoas que forem pesquisar, eles não vão ter acesso aos textos, só às imagens, que nem o site do PEAT é bilingue, é um bilingue meio fuleiro, mas é bilingue. Fernando, queria te agradecer pela entrevista, pelo seu tempo, disponibilidade e interesse, queria dizer que, claro, já tinha ouvido falar no seu nome, mas foi muito bacana, muito por indicação, é importante dizer isso aqui, vou fazer igual eu fiz com o Fernando Bini, que eu entrevistei já também, muito por indicação da senhora Fabrícia Jordão, ela falou, você tem que entrevistar, o Fernando vai ser ótimo, etc, então agradeço a ela, agradeço a você também, e queria dizer que, claro, é muito bacana saber sua trajetória, é muito bacana saber de todo o seu empenho, de todos os projetos que você já realizou e está realizando, que envolvem performance, não só em Curitiba, mas no mundo, porque eu acho que isso é muito bacana na sua trajetória, a gente nem falou muito sobre isso, mas você de nenhuma forma se apresenta como um curador de performance brasileira ou de performance no Brasil, muito pelo contrário, não à toa se falou aí da importância do livro bilíngue, você é um cara que está atuando desde aí, mas conectado com muitas cenas, então queria só aqui expressar a minha admiração e dizer que foi muito bacana te ouvir, queria dizer também que as suas postagens como DJs são ótimas, continue postando, continue te cortecando e é isso, te agradecer pelo tempo e pela conversa. Rafael, eu gostaria muito de agradecer você pelo convite para ter essa conversa, desculpe por falar demais, eu juro que eu tentei ser o mais, se deixar tem histórias para contar e contar e contar e não, mas é muito obrigado também pelo seu tempo e dedicação também para estar vendo um pouco dando essa olhada no meu trabalho aí, trazendo essas questões, foi muito bom, eu acho que eu falei também bastante porque foi uma conversa muito gostosa, obrigado, obrigado mesmo. agradeço, com certeza. Para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com o Fernando Ribeiro, que é curador de Curitiba, mora em Curitiba, a gente agradece aqui a sua presença virtual e lembra que esse canal conta com, enfim, dezenas de entrevistas com outros curadores, curadoras de diversas regiões do Brasil, diversas gerações, diversos interesses também, então é isso, obrigado pela presença e até uma próxima. Tchau,